Família, se vocês conseguirem contar quantos caminhões tem nessa corrida, vocês ganham o PIX do Pato. Olha, na verdade, eu acho que não tá tão difícil assim a gente contar quantos caminhões tem nessa corrida. E ainda hoje eu fiz algo muito insano, uma queda livre de fogo. Então família, vamos nessa, porque 2024 chegou e vocês vão ver as corridas mais malucas. Família, qual corte de cabelo vocês acham que eu tinha que lançar? Pessoal, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. 3, 2, 1 e... foi. Pessoal, o meu cabelo, ele é o mais blindado do mundo. Mano, eu nunca vi alguém com um topete mais blindado do que o meu, galera. Cara, sério, na boa, nunca vi. Gente do céu. Ai, cara, calma aí. Olha o que a gente vai lançar no vídeo de hoje. Cara, a gente tem que saltar por muito caminhão para a área de estrada. Olha que cena épica, que cena linda, pessoal. Cara do céu, preste atenção nesses caminhões. Preste muita atenção, pessoal, muita atenção mesmo. Porque, assim, você que está assistindo esse vídeo vai responder, vai deixar aqui nos comentários quantos caminhões tem, tá bom? Eu quero ver quem que vai acertar o número exato de caminhões. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu tenho que cair a outra, família. Ai, eu tenho que cair no meio dessa rampa. Vai ser uma corrida bem insana. Quero ver quem que vai contar quantos caminhões tem aqui, hein. Quero ver quem que vai ser o profissa. Que isso? Opa! O Panto deu uma pequena descontrolada ali. Vai, 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 vai. Corrida de Panto. Isso aqui é uma corda bamba. Eu tenho que fazer o flip bem certinho, pessoal, porque senão o Panto escorrega. Está começando a chover aqui em casa. Vou fechar as janelas. Alguns momentos depois. Voltei. Pelo menos não vai chover, né, galera? Dentro da minha casa. Vamos. Boa, PAP! Olha a posição do PAP! Do PAP! Olha esse avião aqui, galera. Olha esse avião. Olha o push saindo dele. Cara, a gente está num aquecimento brabo aqui para o GTA 6. Cara, quando lançar... Cara, está chovendo. Meu no break está pitando. Espero que eu consiga terminar essa corrida, pessoal. E, galera, o negócio é o seguinte. Eu estou num aquecimento tão brabo para o GTA 6. Opa! Opa! Caiu! Mas num aquecimento tão brabo, galera, que quando sair o GTA 6, só vai dar eu. Só vai dar eu mesmo. Calma aí. Eu tenho que empurrar um Panto aqui ainda, galera. Cara, essa corrida vai ser meio que corrida co-op. Ai, parece muito... Nossa, quase que eu consegui voltar. É quase uma... Parecido com aquelas corridas co-op. Eu tenho que passar com o meu caminhão em cima de outros caminhões. Pisco a luz. Pelo amor de Deus. Ai, mano. Só que me falta, cara. Ave Maria. Espero que eu consiga passar com esse caminhão em cima de outros caminhões aqui. Antes da minha luz acabar, tá, galera? E antes do meu GTA cair. Vai! Cara, eu tenho que passar disso aqui muito rápido. Imagina só quando a galera chegar aqui perto. Não, aí eu vou estar lascado, galera. Pensa. Modo contato, todo mundo aqui. Corre, Liponzeira. Tem que passar com o caminhão fora de estrada em cima de outros caminhões. Começando o ano, galera, de uma forma muito bizarra mesmo. Bisonha. Por quê? Eu tenho que ir rápido. Oxi. Tá faltando ônibus, vai impressão minha, velho. Agora lascou, mano. Uma eternidade depois. Ah, papai. Tinha um nitro ali. Agora tudo faz sentido. Nossa, tinha um nitro escondido. Tão vendo ali um nitro no meio das duas caçambas. Olha, corrida de caçamba. Criador faltou parafuso na cabeça. Olha, galera. Quando lançar o GTA 6, só vai dar o papo nesse YouTube. Olha isso daqui que louco, ó. A ver. Vou lançar até uma cambalhota aqui, galera. Eu gosto de fazer isso. Ó, lancei um mortal. Nossa, mano. Lancei um mortal aqui de ponta. Brother, só vai dar o papo no GTA 6 aqui no YouTube nas corridas. Não, só o papo, né? Imagina, cara. O tanto de corrida insana que a gente vai fazer. Que a gente vai criar. Que os nossos criadores vão fazer. Nossa, galera. Vai ser uma coisa de louco. Vai ser de parafuso na cabeça da Rockstar Games. Boa. Passei dessas etapas difíceis. Passei da etapa aí com o caminhão fora de estrada. E passei também da parte de panto. Aí nós vamos ver qual vai ser a nossa próxima saída. Mano, aqui em Curitiba tem uma chuva. Meu nobre aqui tá assim, ó. Pi, 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 pi. E espero que eu consiga, gente, terminar essa corrida antes de acabar a minha internet. Porque eu tô jogando embaixo de chuva, mano. Seria bom tá dormindo nessa chuva, né? Eu gosto de dormir na chuva, família. Nossa, mano. Essa corrida aqui, mano, é de... Deixa eu fazer assim com a cabeça, ó. Vamos lá, gente. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Nossa. Nossa. Nossa, passamos num círculo de fogo muito insano. Cara do céu. Uh, tem que entrar ali do meio. Mano, que... Nossa, que maravilhoso. Vale a pena ver de novo. Olha isso. Caralho, mano. Chega até a bugar, ó. A mente, ó. Que isso, Lex. Chega até aquela bugadinha na mente. Ah, tá. Agora meu carro não pega velocidade. Foi. É... Mano, tem que contar um pouco com a sorte do carro pegar impulso. Às vezes pega impulso. Às vezes não pega. Vamos lá, ó. Chega ali, ó. Dá ali. Dá ali, 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 dá ali. Chega. Chega, carrinho. Ah! Ave Maria, doido. Vai, carrinho. Chega. Chega. Boa! Chegou na plataforma rosa. Vamos que vamos. E agora, pessoal, tem que fazer o que aqui, ó? Tô na cola do primeiro colocado, velho. Parece que tá difícil essa parte. Tem que passar aqui no meio. Ok. E aqui tem que bater a bunda. Boa, bati a bunda. Do carro. E agora? Errou! Corrida complicada essa, viu, galera? Complicada. Ó, complicadíssima. A gente bate aqui. Ó, tem que bater a traseira do carro ali, ó. Errou! Piscou a minha luz de novo, cara. Cês viram isso, velho? Corrida da assombração. Ah, viu, eu tenho que terminar essa corrida logo, mano. O negócio vai entrar em parafuso aqui. Opa! Vai, Lipão! Passa logo dessa corrida! Mano! Minha luz tá piscando, cara! Eu não posso perder essa corrida, velho. Não posso perder. Tô suando frio já, mano. Caraca, mano. É só... É só comigo que acontecem essas coisas, né, velho? Só com o papipão! Eu acho que você nunca jogou GTA com essa pressão assim, né? Você aí. Pressão de acabar a luz. Aqui em Curitiba tá aqui num toró... De água. Um toró de água. Toró, toró, toró. Boa! Tô vendo a linha de chegada. Tô em segundão? Tô! Mas ok. Também é ok. Importante terminar a corrida depois dessa queda de luz aí. Por baixo aqui, ó. Peguei o carro. Ó, agora eu tenho que passar por essa serpente. Tão vendo ali já, pessoal, a linha de chegada, ó? A linha de chegada tá vermelha. Eu tenho que passar por volta do Maze Bank. Todo jogo da Rockstar Games, todo GTA, tem o prédio mais alto do jogo, né? Quero ver qual que vai ser o prédio mais alto. Do GTA 6. Poxa, mano. Aquela parte da plataforma rosa foi a parte... Pô, GTA sendo GTA, né? Foi a parte que eu não consegui passar rápido. Foi a parte que fez... Eu não vencer, mano. Acelera. Mano, mas mesmo assim eu fiquei em segundão. Mesmo com essa piscadinha de luz. Ó o carro, pessoal. Ó, 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 ó o Drift. Que isso? Mano... Eu tô aqui com o Nissan, ó. É um... Não, não é o Nissan. É um Mazda RX-7 de Drift. Esse novo modo da Rockstar Games, cara. Tá muito brabo, cara. Olha o Drift que tá rolando aqui, ó. Ah, papai. O papi aqui já tá desenrolando já, ó. Primeira posições. A mil! Ah, bati, bati, bati. Viu ruim. O cara me passou. Pangarazinho. O que que me passou? O LC. Ah, já vou passar ele. Pô, gostei, mano. Pô, descer aquela... Essa ruazinha ali no Drift. Foi bonito. Foi bonito. Foi. Mas fazer... All Ride com carro de Drift não tem como, né, pessoal? É impossível. Impossível mesmo. Um carro de Drift? Tá louco. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Peguei o checkpoint. Essa aqui, pessoal. O papi aqui tem que ganhar. Acabei de chegar numa parte. Uma parte muito louca com um carro também muito louco que eu não tô há tempo sem ver ele. Tô há tempo sem ver esse carro aqui, pessoal. Ó. Uh! Que isso, papai? Que que é isso, leque? Lançando a rajada da rajada. Perfeito. 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 Mano, cada jump desse daqui, tu tem que contar com a tua habilidade mais uns 30%, velho. É a sorte, viu? Aqui já tem chance de não encaixar no ângulo. Ó, foi o ângulo mais ou menos. O negócio aqui é louco mesmo, velho. E, galera, vocês estão vendo meu olho aqui, ó. Tá já quase de boa. Vocês se lembram que eu fiquei com o Tersol? Então, galera, esse Tersol não tá passando. Olha, olha. Não sei se tá no vídeo e dá pra perceber, mas eu tô com um buraco, um caroço. Um buraco ou não, um caroço no meu olho, galera. Rezem! Orem por mim aí, velho, que o negócio tá passando. Tem 20 dias, tá um buraco... Então, uma bola... Já fui até no médico ver isso daí. Tô com um calásio no meu olho, galera. Que não tá passando... É... Na pálpebra, sabe? E tô passando... Fazendo compressa de água. Mas, tipo... Tá uma bolinha interna, galera. Assim, ó. Aqui, ó. Que não... Não tá passando. Tá, meus olhos! O que vocês acham que eu devo fazer, galera, pra passar isso daí? Orem aí pro meu olho, tá, pessoal? Pro meu olho ficar... 100%. Essa bolinha aí. Se não passar, o papo vai ter que operar, velho. Vocês acreditam nisso? Que loucura, né? Mas não vai ser preciso. Vamos ter fé que tudo vai dar certo. Fé também que a nossa luz não vai acabar. Eu vou conseguir passar... Ó. Vai, motoca! Vai, motoca! Ô, motinho louca! Essa aqui é... Essa motinha aqui tem asa, galera. Voar com ela é diferente, ó. É insane! É insano voar com ela. E aí? Ah, não sei se vai dar certo. Será que eu consigo chegar lá, galera? Ah, não! Vou até voltar! Acabou. Aqui. Aqui. Perfeito. Ó. Encaixa dentro daquele buraco. Seis horas e meia depois. Boa! Não, o papo aqui tá representando, né? O papo aqui tá representando no voo de motoca! Uh! Vamos lá, gente. Essa corrida também vai focar nessa parte aqui que vocês viram na última corrida, galera. Que era empilhadeira, não. Era caminhão fora de estrada. Nessa corrida também vai ter muito disso. O que é isso? Será que a corrida bugou? É. Essa parte aqui, galera, bugou. Olha o que o criador me falou aqui, ó. Meu Deus, o checkpoint buga. Pera aí que eu vou arrumar. Segura aí. O checkpoint bugou. Então, o criador já vai arrumar, família. Pelo menos a gente pode testar o carro de drift. Olha isso daqui, família, ó. Olha que coisa... Olha que coisa bizarra. A gente pode fazer muito drift aqui, galera. Olha, 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 olha. Olha isso daqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. É muito drift, família, ó. Pera, o modo drift do GTA tá insano. Olha isso daqui, velho, ó. Ave Maria. É só a galera fazendo drift no modo drift do GTA, ó. Uh, vem com o papi. Só esperar a corrida ser arrumada. Uma hora depois. Bom, gente, ó, tô de volta. Todo mundo tá começando da parte que bugou. Vamos ver se a gente passa. Tem um problema, galera. Agora, tipo, todo mundo tá na parte que a gente tava travado antes. Então, quem ficou travado nas partes do começo... É... Agora ganhou vantagem, né? Com o bug, com o bug. Só que, cara, essa parte aqui vai ser complicadíssima. Ah, caralho, eu tinha batido. Boa. Passei. Olha o que eu tinha falado pra vocês, pessoal. Uma escadaria de caminhão fora de estrada. Anda, fi. Anda, fi. Anda, fiote. Anda, fiote. Vai cair, ó. Anda, fiô. Aqui, galera. Nem eu não sei como eu vou passar desse trem, velho. Calma aí. Calma aí, fi. Calma aí, que aqui é uma escadaria nervosa. Ó a escadaria, pessoal, como que é, ó. Ó, vê. Pelo visto, gente. Eu tenho que ir rápido, viu? Ó, tô indo rápido. Rapidinho. Pera, a gente cai nessa rampa aqui de baixo. Perfect. Perfect. Tô em segundo, cara. Eu não posso ficar em segundo, cara. A mesma pessoa que tá vencendo antes, tá vencendo agora. O Ariel joga com a gente há anos, né, galera? Anos do comando. Do comando dos profissias. Jogou. Esse daqui eu acho um carro dos novos. Mini Cooper. Ele é baseado em um Mini Cooper. Vamos lá. O que que vai rolar aqui? Oxi. Ai, cara. Tá toda bugada essa corrida, mano. Por que que... Mano, por que que a gente teletransportou, velho? Por quê? Ah, mano. Tá tudo bugado, velho. Mano, esse checkpoint tá bugado. Não vou fazer nada. Foi lento. Boa. Consegui voltar pra pista. Só tive que ficar lento mesmo. Mano, que negócio bugado, cara. E agora aqui tem que fazer slide sim. Ai, papai. Ai, cara. Pelo amor de Deus. Ah, voltamos desde o começo. Ah, mano. Vai te... Ah, mano. Mano, tem que ir muito lento. A moto se teletransporta, velho. Nunca vi um negócio desse. Cara, não pode ser. Boa. Fui lento, não se teletransportou. Perfeito. Vai. Ai, mano. Agora tem que voltar. Ah, velho. Cara. Tem que voltar. Ah, mano. Tem que voltar tudo, velho. 20 minutos depois. Boa. Passei. Olha. Não ganhei essa corrida porque hoje eu fui trollado. Os criadores do GTA... Vai, pega o checkpoint. Tão fazendo corrida bugada. Ah, mano. Já chega eu que tô com o olho bugado aqui, ó. O que que eu devo fazer, galera, pra meu olho voltar ao normal? O que que vocês acham? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. A luz bugou. A corrida bugou. Hoje foi um vídeo bizarro. Pra você, qual que foi a parte mais louca? Comenta pra mim. Assista um desses dois vídeos. Até a próxima. E tchau, tchau. 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 Tchau.